Bom, chegou o momento, vamos fechar o fórum, primeiro fórum internacional, Amazônia Sustentável, Valdemar Camata, superintendente do SEBRAE do Estado de Rondônia, foi o presidente do fórum, tivemos a participação, que eu quero agradecer especialmente ao embaixador da comunidade europeia, ele não quer que eu me chame de embaixador da comunidade, mas ele é o embaixador da comunidade europeia no Brasil, e o embaixador do Brasil é na comunidade europeia. Carlos Oliveira, eu te agradeço, peço um aplauso para ele, que participou de todas as mesas aqui nas discussões. Eu quero agradecer também a um amigo meu, eu sou amigo dele e ele não é amigo meu, mas tudo bem, a Eduardo Ataíde, presidente da WWI, que também participou de todas as mesas de discussões, de todas as palestras que foram feitas aqui, que agora, Valdemar, eu espero... A ver, a Campus Party, entre outras coisas, faz esse fórum que interessa um pouco a garotada, não é uma coisa que para eles é importantíssima, mas a gente entende que a Campus Party tem que ter também essa função de fazer esse fórum de discussões, onde se tratam temas para deixar um legado por onde a Campus Party passa. Nós, em São Paulo, fizemos o fórum sobre o marco civil, modificamos o marco civil. O marco civil é uma coisa importantíssima para todos nós, porque são nossos direitos civis na rede. É dizer, nós, por 200 anos, depois da Revolução Francesa, lutamos para ter os direitos civis, que são, fundamentalmente, inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade da correspondência, inviolabilidade de nossas conversações telefônicas. Ninguém, nenhum polícia pode entrar em nossa casa, escutar nossas conversações telefônicas ou ler nosso correio sem a autorização de um juiz. Durante 3, 4 anos, estive em discussão, e eu estive com o diretor-general da Polícia Federal de Delitos Informáticos, que ele defendia que ele podia entrar na IP de qualquer pessoa. A IP é nosso endereço hoje, é nossa casa. E a polícia não pode entrar em nossa IP sem a autorização de um juiz. Não pode escutar nossas conversações telefônicas em WhatsApp ou em Skype se não tem a autorização de um juiz. E a mesma coisa é com o correio eletrônico. É nossa correspondência hoje. Ele não pode ler nossos correios eletrônicos sem a autorização de um juiz. Eles fazem isso. Mas o marco civil proíbe. E a gente defendia esses direitos que nós temos na vida analógica para que continuassem na vida digital. e modificamos o marco civil dentro da Campus Party. Trazemos o redator do marco civil, o deputado Molão. Modificamos o marco civil dentro da Campus Party. Depois, agora, em Brasília, no mês passado, fizemos o fórum sobre cidades inteligentes e humanas para ver como as cidades têm que evoluir tecnologicamente para benefício dos cidadãos. Como não perder privacidade dentro dessa evolução tecnológica. Se discutiu, se fez um manifesto. Hoje, aqui, escolhemos o tema da Amazônia sustentável. Ao final de dois dias de discussões, de conversas, e demais, se faz um manifesto, que agora, Valdemar nos vai contar o que aconteceu nesses dias, e vai ler o manifesto, que vai durar três minutos. E esse manifesto é dado à imprensa, é levado ao presidente da República, ao presidente das duas câmaras, ao ministro do meio ambiente. se dá à imprensa para que lhe dê difusão e se cria um precedente para que depois o SEBRAE, o governo aqui e todos os demais dêem continuidade ao que foi escrito nesse manifesto. Então, esse é o Fórum Internacional de Amazônia Sustentável. Valdemar, presidente do Fórum, com você a palavra. Conte o que aconteceu nesses dois dias e quais são as conclusões. Obrigado. Muito bem. O agradecimento aqui é meu, é nosso, é nosso. Primeiro porque nos foi oportunizado abrir aqui debate sobre temas absolutamente relevantes e aderentes a todo o conhecimento que se tem sobre o processo de desenvolvimento da Amazônia. Nós abrimos ontem com uma apresentação do Sistema de Proteção da Amazônia, onde ele apresentava quais os produtos disponíveis em rede para conhecimento do status em que se encontra essa floresta, o monitoramento de clima, de chuvas, de rios, de áreas desmatadas e de queimadas também. Na sequência, nós debatemos sobre empreendedorismo. Empreender na Amazônia não é... É peculiar. Agronegócio. É peculiar. A gente sabe que há uma expansão do uso das fronteiras e que a gente imagina que hoje já é o suficiente para que nós aplicamos, então, tecnologia para criar o agronegócio avance sobre bases tecnológicas e de produtividade. Nós também debatemos educação. Eu não posso falar em desenvolvimento sustentável sem que todos sejamos educados para esse momento, porque os paradigmas são outros e nós temos que desaprender algumas coisas e reaprender outras. Senão, a gente não vive o presente com a cabeça no futuro. Hoje, o debate foi sobre Smart Cities. Ou seja, como cidades inteligentes se autossolucionam a partir das pessoas, utilizando a tecnologia para isso. Neste conjunto, nós colocamos aqui algumas considerações e um arrasoado de itens, pequeno. Até porque, se fôssemos fazer uma relação de tudo o que se imagina que deva ser considerado por desenvolvimento da Amazônia, escreveríamos aqui um livro de 500 páginas. Não é esse o objetivo. Então, vamos às linhas gerais, às linhas mestras que conduziram o nosso pensamento nesses dois dias, ontem e hoje. Eu o que te pido, o que te peço, daqui para frente, teu compromisso, o de governo, para dar continuidade a isso. Porque a gente vem aqui quatro, cinco dias, faz esse esforço, mas a ideia é que isso seja o primeiro tijolo para poder, de aí para frente, dizer, olha que aqui se discutiu, veio a comunidade europeia, veio a WWI, veio a OEI, veio a Organização da Cidade Inteligente Mundial a discutir como fazer e chegamos a essa conclusão. Então, o que eu te peço e te dou a responsabilidade aqui para frente, de que isso não fique num papel aqui, e contem com a gente para levar essa discussão para outros campos, em Brasília, em São Paulo, se vocês querem, e também o que precisam da gente para poder dar continuidade a isso. Perfeito. Perfeito. Vamos nos fazer lembrar e vamos influenciar aqueles que vão construir essa política. Esse é o propósito. E o SEBRAE, assim, também age aqui na Amazônia. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Então, leitura rápida, três minutos, mais ou menos. e a gente começa, obviamente, chamando a atenção para que este documento vai ser assinado por três pessoas. O presidente do fórum, o Francesco. O vice-presidente, o Cláudio Nascimento. Vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. E por mim, que presidiu o fórum aqui como superintendente do SEBRAE. Neste grupo, na data de hoje, reconhece, então, que este manifesto a ser entregue às autoridades, autoridades brasileiras e da Amazônia, para que se produza a conscientização dos nossos dirigentes e o estímulo à implantação de políticas públicas que possam inserir a região amazônica no modelo de desenvolvimento econômico e social sustentável sob aspectos ambientais, econômicos, socioculturais e políticos. O ambiente amazônico, os espaços, as cidades, florestas, biodiversidade e tudo o que envolve o desenvolvimento nessa região requer a atenção e ação absolutamente focadas em processos cada vez mais integrados à temática ambiental. As ferramentas tecnológicas de acompanhamento e controle do avanço do homem sobre a floresta, as alterações climáticas decorrentes do desmatamento, queimadas, degradação ambiental, afetação de bacias hidrográficas, com consequências imediatas no fluxo e volume dos rios e garapés, demonstram com precisão o status de toda a região. A tecnologia disponível, as inovações implementadas devem servir ao propósito de utilização racional de recursos, sua preservação e utilização dos espaços já disponíveis para atividades econômicas. No ambiente empreendedor, na geração de riquezas, crescimento e desenvolvimento, verificamos enorme diversidade de oportunidades na região amazônica. agronegócio, mineração, centros industriais e toda a diversidade de atividades econômicas são verificadas na Amazônia. Esse conjunto exploratório e produtivo requer a aplicação de tecnologias para a redução de seus impactos. Necessitamos agregar valor a tudo o que se produz na Amazônia, dentro do conceito de sustentabilidade. A Amazônia deve integrar-se à economia mundial através das redes de mercados, redes de tecnologias, de empresas, de consumidores, de negócios e de investimentos. As populações e sociedades amazônidas ensejam conhecimentos específicos sobre a floresta e sua diversidade. A tecnologia da floresta, no movimento de autopoese, reconstitui e reproduz a vida incessantemente, mas há que se reconhecer seus limites. Esse reconhecimento se dá a partir dos povos amazônidas, educando todos aqueles que pretendem atuar em harmonia com a floresta. As cidades da Amazônia, hoje, servem a modelos de desenvolvimentos desalinhados com as necessidades das suas populações e com os novos paradigmas de desenvolvimento. Aparelhamento público, conectividade, serviços básicos, políticas públicas para o tratamento de água, esgoto, destinação de resíduos sólidos, sistemas alternativos de produção de energias renováveis, tudo ainda distantes das populações. entendemos que a sustentabilidade deve ser consequência dos níveis de responsabilidade com os quais atuamos na sociedade sobre os aspectos ambientais, econômicos, socioculturais e políticos. No centro da sustentabilidade está o homem que deve ser atendido em suas necessidades básicas. A perspectiva de crescimento, desenvolvimento, moradia digna, alimentação, expansão dos seus níveis de qualidade de vida e riqueza devem estar presentes na sua jornada, sob pena de perder sua conexão com o conceito de sustentabilidade. Portanto, não há sustentabilidade possível na pobreza ou na miséria. O desenvolvimento sustentável pressupõe a expansão dos níveis de riqueza das populações, guardando sua subjetividade. Por fim, reconhecemos todo o conjunto de ações alinhadas ao conceito de sustentabilidade que se propõem à expansão da qualidade de vida dos povos da Amazônia, guardando a necessidade de melhor utilização dos recursos disponíveis. Então, dessa forma, nós fizemos algumas propostas. Primeira, que todos os sistemas de monitoramento do bioma amazônico, rios, florestas, desmatamento, queimadas, degradações, sejam disponibilizados aos cidadãos brasileiros de forma livre, para que todos possam acompanhar em tempo real o avanço sobre seus ativos naturais. Que seja implementado de imediato um programa de regularização fundiária na região amazônica para a eliminação de conflitos agrários e responsabilização de proprietários de terras quando o seu uso inadequado ou ilegal. A criação de um programa de desmatamento zero na Amazônia, para que, ao longo dos próximos anos, toda a exploração de recursos ocorra prioritariamente dentro das áreas já disponíveis, através da implementação de tecnologias para o aumento de produtividade e recuperação de áreas degradadas. A implementação de políticas de educação e saúde às populações ribeirinhas e isoladas na floresta amazônica que padecem de recursos mínimos para a sobrevivência. A inserção das comunidades acadêmicas através de pesquisa e extensão junto às comunidades isoladas para conhecimento das tecnologias e costumes na utilização da biodiversidade amazônica. Aplicação de metodologia de valoração dos serviços ambientais da floresta ou fornecidos pela floresta para a sua monetização e aplicação dos recursos no seu desenvolvimento. Valoração da marca Amazônia, a nossa, que agregará valor a tudo que for produzido nesta região acrescentando royalties que retorne para a aplicação em políticas de desenvolvimento da Amazônia. Aplicação do conceito de cidades inteligentes formando redes de cidades amazônicas para o enfrentamento de problemas comuns conectando-as às redes mundiais de smart cities para a implementação de programas de educação à distância, políticas de geração de emprego e renda através de empreendedorismo sustentável nestas cidades. Formalizar cooperação internacional com a União Europeia e outros organismos que possibilitem o compartilhamento de conhecimento aplicado ao processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia conectado com a Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável os ODSs. Por último aí é apenas uma sugestão e a gente acredita que é importante sugerir o reconhecimento da cultura dos povos indígenas da Amazônia como patrimônio cultural da humanidade. Eu acho que valeu a pena eu quero agradecer a vocês que participaram o que a gente não quer é que aconteça o que aconteceu em Minas Gerais com a mineralogia que aí foderam uma cidade ninguém paga ninguém cobra ninguém não chegou dinheiro desse mineral que tiraram para as populações e hoje a Amazônia e isso meu amigo Ataíde me ensina todos os dias nosso sócio Pareto nos diz que 20% das coisas são as mais importantes a Amazônia é hoje o maior patrimônio que tem na Terra e isso é nosso é do Brasil e nós temos que preservar e defender esse patrimônio e o que esse patrimônio tem que ir para a população que está morando nessa região não como foi até agora que veniam as mineradoras em Minas Gerais levaram tudo não deixaram um caralho e além disso quando fazem destrução ninguém cobra nem ninguém paga então esperemos que isso seja um primeiro ato para poder defender a Amazônia brasileira que faz a garganta não sei se isso se diz em português mas em italiano se diz é apetecível para todas as grandes potências do mundo aqui temos a maior reserva de água a maior reserva biológica esse é o pulmão do mundo e nós temos que preservar isso e temos que preservar as populações que moram dentro desse território eu te agradeço porque eu acho que esse manifesto resumiu toda essa intenção agora é questão de que todos nós defendamos isso daqui para frente obrigado pelo trabalho vamos assinar e vamos a dar curso a este manifesto para autoridades imprensa e demais além ele vai ser traduzido em inglês lo vamos a publicar em todos os sites da Europa dos Estados Unidos como um manifesto da Amazônia sustentável obrigado a todos pela atenção eu agora peço só um minuto porque vamos a dar continuidade obrigado camarada vamos a dar continuidade a uma coisa estes são os legados da Campus Party o primeiro legado é o fórum o segundo legado e estamos trabalhando com os institutos federais com o Ministério de Ciência e Tecnologia para criar um CRC um centro de reciclagem com o governo do estado de Rondônia um centro de reciclagem de computadores e de lixo eletrônico hoje tudo isso vai no lixão e é altamente poluente e tudo isso se pode reciclar para fazer inclusão digital para fazer muitas coisas e Rondônia não tem um CRC hoje tem quase todos os estados tem CRCs e a gente está trabalhando já tivemos reuniões com o governo do estado com o governo com os institutos federais para poder criar um centro de reciclagem de computadores e de lixo eletrônico em Rondônia o terceiro legado que deixa a Campus Party é Incluji não sei se vocês participaram e sabem o que é a iniciativa de Incluji agora vamos a passar o vídeo de Incluji Incluji são laboratórios de robótica laboratórios maker que a gente leva em las favelas leva em las cidades nas vilas longe de los grandes centros urbanos é de altíssima qualidade é o melhor que existe hoje e nós levamos isso para as crianças que não têm nenhuma possibilidade de meter mão na tecnologia para fazer inclusão social e econômica desses garotos isso é um vídeo do primeiro laboratório que abrimos um mês atrás em Brasília a gente procura os monitores dentro das próprias comunidades forma eles e faz estes laboratórios que ensinam aos meninos e as meninas a usar a tecnologia a usar uma impressora 3D robót drone realidade virtual nos instalamos computadores drones robót realidade virtual damos livro para que eles estudiem e isso é uma grande transformação para essas pessoas e não podíamos passar por Rondônia e não deixar um monte de laboratórios incluídos aqui estamos já com uns 10 12 laboratórios que vamos a instalar em Rondônia o primeiro foi uma iniciativa do SEBRAE com Valdemar Camarata Camata perdão Camata que ele se comprometeu hoje a fazer o primeiro laboratório em Rondônia consequentemente quero convidar agora a Ricardo Fávaro do governo do estado porque com ele vamos assinar um compromisso para abrir seis laboratórios seja em Porto Velho que em Cidades do Interior que vamos definir próximamente quero que entendam que esses laboratórios são feitos em favelas não são feitos nas escolas são feitos com as organizações que já fazem atividades dentro dessas realidades que podem ser ONG podem ser padres podem ser associações de moradores a gente vai lá instala os laboratórios forma os monitores que são escolhidos dentro da própria comunidade e depois ensina a eles a usar a tecnologia Ricardo eu quero te agradecer várias coisas a primeira haver feito possível trazer o campus party para Rondônia eu quero que você mande um abraço ao governador segundo este compromisso de vocês hoje com o Ministério de Ciência e Tecnologia dos Institutos Federales para fazer um CRC em Rondônia e terceiro estes laboratórios que agora vamos assinar esse compromisso com o governo para fazer cinco ou seis laboratórios não me lembro aqui em Rondônia não sei se em Porto Velho no interior enfim vocês decidirão onde fazer esses laboratórios eu quero te agradecer foi uma experiência magnífica hoje é apenas sexta temos amanhã ainda e domingo para continuar curtindo a campus mas para mim hoje fecha digamos a motivação pela qual a gente está aqui fizemos o fórum da Amazônia Sustentável fizemos o CRC fizemos o Include fizemos a Campo Party e eu te quero agradecer imensamente porque sem a colaboração de vocês isso não era possível obrigado Francisco boa noite a todos primeiramente quem agradece na verdade somos nós o povo de Porto Velho o povo de Rondônia de ter a oportunidade de receber a Campo Party aqui nós estamos muito felizes em poder estar com essa turma com essa energia muito positiva e não poderia ser diferente não adianta fazer um evento de tamanho envergadura se esse evento não deixar um legado e os legados eles já têm deixado agora primeiramente incentivando essa garotada que são te vou dar uma notícia hoje sobre os dados finales da Campo Party nós tivemos 3.900 campuseiros dos quais 2.000 acampados isso significa que vinham de todo o interior de Rondônia mas temos comitivas de Manaus de Acre de várias regiões temos 3.500 campuseiros aqui tivemos mais que na Itália que em Singapura eu estou muito feliz e essa energia olha aí todos os workshops genos receber um evento como a Campo Party e o legado já está ficando quando a gente fala dos laboratórios do CRC não é um compromisso nosso com a Campo Party não é um compromisso nosso com o Ministério de Ciência e Tecnologia não é um compromisso nosso para a sustentabilidade da Amazônia é um compromisso nosso com a nossa natureza é um compromisso nosso dias melhores para a população de Porto Velho de Rondônia da Amazônia e do mundo então o compromisso nosso é com a sustentabilidade é com a preservação do meio ambiente e querendo aqui parabenizar o Sebrae pelo fórum que realizou aqui que tem tudo a ver com o tema parabenizar o Camada que teve à frente desse fórum trabalhou pra caralho trabalhou muito eu acho que nunca trabalhou tanto muito dedicado na finalização colocou muito bem com muita sabedoria então esse compromisso é com o planeta é um compromisso que nós vamos ter que correr muito vamos ter que atropelar a burocracia que muitas vezes no nosso país não é burocracia é burrocracia isso é lei sobre lei é lei pra falar de lei lei pra falar de lei e nós temos que fazer o que como gestores atropelar assinar o convênio aqui pra fazer cinco laboratórios eles só falam assinar esse convênio aqui eu vou assinar e agora você você cobra se ele não fala o laboratório depois por favor me liguem e me digam não fiz mas ele cumpre ele cumpre porque ele prometeu que íbamos a fazer a campus e fizemos e agora estamos trabalhando todos os outros legados e eu acho que colocar Rondônia no mapa digital e colocar Rondônia como referência digital da Amazônia é um passo muito grande e é histórico hoje eu quero agradecer a Thaís que é um cara que ele é um dos mais antenados no mundo sobre a observação do planeta e a sua instituição e ele veio aqui passou três dias aqui adorou Porto Velho ele não queria muito vir eu tive que convencer ele mas agora ele vai voltar eu quero agradecer a Carlos Oliveira que ele trouxe a comunidade europeia quero agradecer a Alexandre Mesquita que não havia visto que estava aqui ou você chegou agora por o CRC por o CRC que vamos a fazer com o Ministério da Ciência e Tecnologia aqui quero agradecer aos institutos federales que o governo entregou para os institutos federales mais de 800 ingressos para que trazeram todos os alunos do interior de Porto Velho de todo o interior de Acre para que chegaram aqui e participaram da Campo Party de graça então gente eu acho que podemos estar felizes vamos dar continuidade vamos ver se lá no próximo nos vemos aqui para mostrar aqui 300 ou 400 garotas e garotas crianças que participaram do Laboratório Include que trouxeram o trabalho que eles desenvolveram nesse laboratório e nos mostram nesse palco o que são capazes de fazer obrigado Ricardo nós que agradecemos obrigado gente esse nosso Karina obrigado boa tarde a todos e nos vemos lá no próximo tchau o o o o o o Obrigado.